Pedei pra você vir amanhã não, viu? Oi? Pra você vir amanhã não Oxê! E amanhã é feriado? Tô com dois dias trabalhando, já não quer que eu venha? Por que será que ele não quer que eu venha amanhã? Feriado, amanhã é 15 de junho Dia dos namorados Ai não Dia dos namorados não é feriado? Ah, já sei Dia da fogueira É não Agora eu tô em dúvida Não quer que eu venha ou não venha? Agora eu não sei por quê Porque meu serviço é o 108, o centro do bloco até meio dia Ai o homem disse que eu não venha amanhã Eu acho que é porque o bichinho pensa que eu tô cansado Tô não rapaz, tô só profissional Quando é que eu atendo de lado eu não canso pra tô não Tomar um cafezinho ali, relaxar Eita rapaz Primeiro Na régua Por isso que é bom ser profissional E o engenheiro disse que eu venha amanhã Porque amanhã é dia de pagamento E o emprego não vai poder vir amanhã Vou lá ver o que é